Fala galera do meu canal, hoje eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo a reprodução da paulistinha Aqui eu já fiz toda a preparação, mas vou explicar a você como eu fiz Fui só botar uma ripazinha porque eu tenho quatro espécies diferentes de paulistinha Então como a caixa é grande, dá para me fazer essa reprodução Então eu vou separar quatro cores diferentes de paulistinha E a reprodução é simples e fácil Você vai pegar uma tela, vai botar os paulistinhas presos dentro E com isso eles vão acasalando e vai soltando os ovos E os ovos vão cair lá no fundo e vão começar a nascer Então esse é o sistema que a gente faz para poder estar reproduzindo Eu vou estar soltando aqui os paulistinhas e vocês vão ver como eles se comportam Aqui eu tenho paulistinha rosa Vou estar deixando eles presos aqui Nessa lateral aqui Daqui eles vão ficar reproduzindo e não sai Ou seja, vão reproduzir só dessa cor Aqui a gente tem alguns juvenis verdes Vamos deixar aqui separados Aqui a gente tem uns verdes véu Muito bonito É muito simples e muito fácil de estar reproduzindo E aqui uns verdes bem tensos E a reprodução é desse jeito A gente deixa eles presos Eles vão reproduzir, vão acasalar no caso E a gente deixando eles presos Eles vão soltando a ova E ficam lá no fundo e não tem nenhum peixe para estar comendo Porque se a gente deixar eles soltos Eles vão desolvando e eles mesmos vão comendo Então a gente precisa separar, deixar ele em uma redezinha Para eles ir desolvando O ovo cair lá embaixo E assim eles conseguirem estar nascendo aí Virando os alevinos E vindo depois a se tornar o peixinho A do que dá paulistinha Então o sistema é esse É muito simples, é muito fácil E qualquer pessoa consegue estar reproduzindo aí Tem muita gente que faz um mistério Ah não, tem que botar a planta Não, não Prendeu, deixou eles aqui separados E vocês vão ter o resultado Mais para frente Daqui mais ou menos uns 15 dias Eu volto a gravar para vocês E mostro os alevinos Como é que está O tamanho que está E o desenvolvimento deles Então a reprodução é essa Não tem mistério Você separa, bota em uma rede Deixa o casal reproduzindo Separadozinho aí Se você tiver outras espécies diferentes Se você misturar Vai nascer cores aleatórias E se você deixar tudo num padrão só Vai nascer aquela cor Que você está deixando eles separados Então Como vocês podem observar É isso aí É simples, fácil E qualquer pessoa consegue estar reproduzindo aí Tanto em casa Quanto Pode ser um balde menor Pode ser numa caixa d'água Essa daqui a gente está usando de mil litros Mas você pode estar usando também A de 500 A de 250 Fica a critério de vocês Até mesmo em caixa de isopor Você pode estar fazendo Esse mesmo procedimento aqui Que vocês vão ter sucesso Na reprodução do polostim Beleza? Música 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 Valeu e até o próximo vídeo Se você gostou Curta, compartilha Se inscreve no nosso canal Que isso vai ajudar bastante Vai fortalecer E vai fazer a gente Vai Se você gostou E se você gostou Curta, compartilha Se inscreve no nosso canal Isso vai ajudar bastante Vai fazer Vai fazer Com que o YouTube Entenda Que esse conteúdo É relevante E vai estar indicando Para mais pessoas Beleza? Valeu e até o próximo vídeo Música Música